O América está com o jogo agora, está dominando, né? A bola para a área, bobeou na marcação, o Atlético e o gol, gol! Gol! Luciano! Gol do América! Gol do América, o Guilherme Santos deixou a bola passar, ele pensou que não tinha ninguém atrás dele! Sai na frente o América, Luciano! 1 para o América, 0 para o Atlético, o cruzamento, veja o Guilherme Santos, abriu os braços, não percebeu! A chegada do Cheslon, peixinho do Cheslon, consciente! A bola para o Luciano, que teve o trabalho de empurrar para a rede! 1 a 0, Guilherme Santos! Eu ia dizer exatamente isso, sem como penetrar por baixo, tocando bola, o América tinha como opção jogar a bola na área! Na hora que eu fui dizer isso, aconteceu o lançamento de exatamente a bola jogada na área! E erro, e erro de marcação na defesa atleticana! É a vez do Atlético atacar, Giovani! Entrou dentro da área, boa jogada do Giovani, bola para o Magno Alves, golaço! Gol! Magno Alves! Magno Alves para o Atlético, jogadaça do Giovani Augusto! Ele foi para um lado, ele foi para o outro! Deixou o Magno Alves numa boa para girar! E balançar a rede do América! Olha só! Bola muito difícil para o goleiro Flávio! Um para o Atlético, um para o América! E aí, Guiotti? Respondeu muito rápido o time do Atlético, mesmo acuado! O Dorival, ele pediu o Berola para recuar, para abrir um pouco, voltar a ajudar na marcação! Eu achei até que o gol de empate poderia sair num gol de bola parada, mas não, olha a velocidade! E o Atlético cresce no jogo mesmo com um jogador a menos! Cara a cara, Serginho para bater! Gol! 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 Serginho! Serginho para o Atlético! Altíssima velocidade da equipe Alvinegra! O Atlético mesmo com um jogador a menos! Sofreu o gol! Chegou ao empate! E agora, a virada para cima do América! Serginho consciente na saída do goleiro Flávio! Três para o Atlético! Dois para o Atlético! Um para o América! Igual no primeiro jogo! Virada, hein, Guiotti? Dois para a Birada- Obrigado.